Para começar a comparação, o Motorola One é um smartphone 4G Dual Chip com 14,9 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Motorola One tem tela Max Vision de 5,9 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do Redmi Note 8, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Motorola One, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Motorola One chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 3000, o Motorola One tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o Redmi Note 8 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB. E para terminar, os destaques finais do Motorola One são o Android One com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho